Estudantes da área tecnológica de várias instituições de ensino se reuniram em Ouro Branco para participar do 12º Seminário Jovens Lideranças, promovido pelo CREA Júnior. Cerca de 100 estudantes de várias cidades mineiras participaram do encontro que teve como tema a qualificação profissional. Procurando se envolver mais institucionalmente na profissão, não só na parte técnica, inclusive porque a parte institucional você acaba fomentando um perfil de liderança. Nós vivemos hoje um mundo dinâmico. Todos os dias novas técnicas, novas tecnologias, novas formas aparecem. O que exige do profissional de engenharia uma atualização contínua. Durante o seminário foi feito o lançamento da terceira Feisintec, a feira de ciências e inovações tecnológicas. Ela será realizada no dia 9 de dezembro na sede do CREA Minas em Belo Horizonte. Estudantes de todo o estado poderão inscrever os trabalhos. 33 serão selecionados. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site do Conselho. Na página também há informações sobre os critérios de participação. Serão 5 avaliadores que estarão percorrendo a feira, avaliando os trabalhos. E a diferença é que esses 5 avaliadores formarão uma banca no final do dia e escolherão os 10 melhores trabalhos.